Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando do Estação pra vocês, mais um vídeo de guest impact e sim todas as builds do Liney caso você queira correr atrás dele, que é um dos personagens menos hypado e menos interessante de Fontaine. Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link que é vídeo todo dia. A gente sabe que é um personagem peculiar, porque pra você estar utilizando ele, você tem que estar utilizando o time full pyro, mono pyro, como dizem. Mas é um personagem assim, que não é muito versátil, mano. É foda falar do Liney, porque quando a gente fala de um boneco onde não tem hype, onde não é muito desejado, é foda. Porque aí você vai falar e isso vai servir só pra uma pequena quantidade de gente que vai atirar nele, né? Mas tudo bem. Aí a gente tem o arco do passe novo, tá? Que vai servir nele, é um arco que tem taxa, a passiva serve pra ele, tá? É um arco muito bom, é a melhor arma T4 pra ele. Mas já não é uma opção fit play, não. É uma opção de cast safado, né? Só dá pra pegar esse arco aí se você caixar e pegar o passe, tá? Mas calma que tem um protótipo, se você é fit play e não gasta nada. Que essa arma aqui dá pra fazer no ferreiro. Então você vai começar o jogo aí, no começo do jogo já dá pra fazer essa arma no ferreiro. Então se você estiver começando o jogo, você vai começar bem, pegando essa arma aí, ou o Linney. Mas assim, o Linney é um péssimo boneco pra começar jogo. Sendo bem sincero. Considerando que tem Elan Zhongli e os outros vindo. Mas enfim. Então é o seguinte, a gente tem esse protótipo que é o único assim, digamos, fit to play. Como eu falei, o Linney não é tão versátil, tá? Por ele não fazer... Assim, ele faz reação, mas ele não é feito pra fazer reação. É um boneco pra ser utilizado full fogo, full pyre. Então se você está usando full pyre, você não faz reação. Então alguns arcos vão ficar de fora, porque não ajudam em nada, tá? Mas é um arco fit to play que você pode estar utilizando nele. Aí a gente tem o arco de ambos, que é um arco 5 estrelas, tá? Já é mais chatinho de pegar. Mas praticamente serve. A mesma coisa da Ganyu, vai ajudar o ataque normal e o carregado. A gente sabe que o Linney é focado também no carregado. Tipo Tignari e Ganyu, mas com dano inferior, tá? O dano dele não é ruim. Antes que vocês perguntem, pelo menos que a gente viu na Beta, o dano dele não é ruim. O dano dele é legal. Fica um pouco abaixo da Ganyu, mas é um dano assim parecido, tá? Mas ainda é inferior. Mas é um arco viável pra ele, tá? E um dos melhores também. Aí a gente tem a harpa, que é um dos arcos mais versáteis do jogo. Que você pode estar utilizando também. É uma arma que tem taxa crítica, então você consegue equilibrar a sua build. E obviamente a passiva também ajuda, tá? É um dos melhores arcos pra ele. 5 estrelas. Aí a gente tem o melhor arco pra ele, obviamente, né? Que é o arco de assinatura dele. Esse arco não só serve pra ele, mas como outros arqueiros também. Tem uma passiva muito boa. É um arco que tem dano crítico também? Crítico não. Taxa, se eu não me engano. Não, calma aí. Pera aí. Vamos traduzir melhor pra não falar besteira. É dano crítico, é dano crítico. Eu vi crítico ali, eu achei que era taxa, mas é dano crítico. Então o arco vai dar dano crítico. Vai, querendo ou não, vai ajudar a build, tá? Se você pegar esse arco aqui, vai conseguir equilibrar a build e facilitar na hora de equilibrar o status, né? Ter uma boa taxa e ter um dano crítico. Então o arco que vai estar junto com o Daielan, então vai ser bom também. Aí a gente tem o Polar, o arco do Shield, que é uma arma que tem taxa. Então sim, vai prestar nele também. É uma opção pra ele que você pode estar utilizando. É um arco muito bom, não é ruim e não descartaria de ser utilizado nele, tá? E obviamente a gente tem o Aqua. Tá se tornando um dos arcos mais versáteis do jogo e um dos melhores. Tem muito dano crítico, se eu não me engano, 88% de dano crítico tem esse arco. Vai equilibrar sua build também, que se você vai conseguir muito dano crítico, é só jogar taxa ali. Pra equilibrar e ficar suave. Aí a gente tem o melhor set de artefato pra ele, que é esse set novo aqui. Eu não achei esse set bonito não, tá? Mas é um set feito pra ele também. Ajuda demais, ó. Tem um ataque normal carregado aumentado em 15%. Quando a HP atual aumenta ou diminui a taxa crítica será aumentada em 12 por 5 segundos. Que é um artefato não só que presta pra ele, mas como ajuda a maioria dos bonecos. Esse artefato aqui é muito versátil. Tá aí se tornando um dos artefatos mais versáteis do jogo. Esse artefato não é só pro Lillay não. Quando chegar a Fontaine amanhã, recomendo todos farmarem o domínio desse set aqui. Que vai praticamente inovar na build da galera aí do Guixin, tá? Aí a gente tem esse set aqui que quase nenhum boneco utiliza. Que é aumentar o dano contra oponentes afetado pro Pyro, né? Como eu falei, ele, assim, duas peças aumentou a resistência e tal. Aí fala, aumenta o dano contra oponentes afetado por Pyro. Como o time é todo feito de Pyro, isso aqui é excelente, tá? Se tornando, na minha opinião, o segundo melhor set pra ele. Porque o tempo todo você vai estar dando dano de Pyro. E isso vai aumentar. Então é um set muito bom pra ele, tá? Aí a gente tem o Gladiador. Você pode estar utilizando o Gladiador e Bruxa, tá? Ou seja, Bruxa aqui e Gladiador. Você pode estar utilizando também nele. Você pode estar utilizando... Deixa eu tirar aqui também. Ou pode estar utilizando o Full Troop. Botar só Bruxa não funciona. Tem que ser Bruxa e a parada lá que eu falei agora. E o Troop aqui, que é praticamente... Ele é um Maganil e um Tignari. Então o Troop, obviamente, vai na build também. Mas a melhor build é aquela de Tasha, que eu mostrei o primeiro. E a segunda é aquele set lá que vem no domínio de Bruxa, junto com o da Bruxa, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Essas foram todas as builds do nosso querido Linen. Nenhuma delas está errada. Você pode estar utilizando, mas como eu falei, as melhores eu falei qual era, né? O melhor arco, o melhor artefato, tá? Mas é isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!